Vamos falar de um acidente grave registrado ontem à noite, gente. Um jovem de 24 anos morreu depois de bater na traseira desse caminhão na PR-445. Era entregador, ó. Estava lá com aquela sacola, aquela bag de entrega. Os bombeiros ficaram mais de uma hora tentando reanimar esse jovem, mas infelizmente não conseguiram. Rodrigo Marques e Bruno Rigo foram para o local e contam essa história pra gente. Os vestígios da moto de Pedro Henrique de Oliveira, de 24 anos, ficaram espalhados por todo o trecho da PR-445, próximo ao bairro de Amelidequeche. A equipe do SEAT foi acionada no local, onde prestou os primeiros socorros. Os médicos do SAMU chegaram logo depois. A vítima já se encontrava inconsciente. Como ela já estava em parada cardiorrespiratória, encaminhada ali ao interior da ambulância, e iniciado ali o procedimento de restação cardofulmonar, né? E logo em seguida chegou a equipe médica do SAMU também, né? E faz mais alguns procedimentos aí na tentativa de restabelecer aí a vítima. De acordo com o motorista do caminhão, ele tentava trocar de faixa para abastecer no poço logo à frente na PR-445. O motociclista, ao ir para a pista da esquerda, acabou colidindo na traseira do veículo. O impacto foi tão grande que a vítima acabou morrendo. A equipe do SAMU não mediu esforços durante o atendimento. Eles tentaram reanimar Pedro por cerca de 40 minutos no interior da ambulância. Diversos procedimentos foram feitos, mas sem respostas do jovem. A cinemática do trauma foi de grande intensidade, né? Ele colidiu com o caminhão praticamente em baixa velocidade e ele mais em alta velocidade. E toda essa cinemática, toda essa energia cinética foi transferida para o tórax dele, né? Ele fez fraturas importantes ali do tórax, um trauma fechado que já levou ele a uma parada cardíaca. Os bombeiros chegaram, conseguiram ainda começar os procedimentos de reanimação. A gente completou esses procedimentos com manobras avançadas, né? De combate aí para reverter a situação, mas não houve condições. No local, a família da vítima aguardava as informações dos médicos. Quando o óbito foi constatado, as lágrimas tomaram conta. Os parentes de Pedro ficaram inconsoláveis. É uma situação muito difícil e a gente não tem nem muito o que fazer para confortar a família em uma situação dessa. Que triste, né? Os bombeiros, os socorristas, o médico tentaram de tudo para socorrer a vida desse jovem. A família do Pedro, os nossos sinceros sentimentos. A gente sabe o corre que é para a galera que trabalha com entrega. Os caras estão sempre acelerados porque ninguém quer receber uma pizza, uma marmita, um lanche frio em casa. Ninguém quer esperar muito tempo pelo remédio. A gente sabe o quanto essa galera corre, está sempre no corre para poder trabalhar, né? A família dos nossos sinceros sentimentos por essa perda lastimável.